Arcanjo Uriel Eu sou Uriel, Unidade e Presença Saudação Vibração Expansão Presença e Alegria Unidos e Juntos Unidos e Unificados Presença e Vibração Acolhimento na Unidade e na Verdade Cristo, que riste Efusão Vibratória Acolhimento Luz Azul Acolhimento Vibração na Unidade, Miguel Presença e Vibração Efusão Vibratória Acolhimento Unidade e Verdade Presença Maria, Isis Unidade Vibração Triunidade Fogo do Coração Fogo do Amor Unidos Resonância Fonte Una Filhos da Lei de Um, Pacificados e Unificados Presença Verdade Amor e Liberdade Minha Luz Branca, Eu, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, em Vocês Resonância e Atração Resonância e Atração Agora Acolhimento Silêncio e Paz Comunhão Efusão Vibratória União Verdade Eu Sou Uriel Eu Sou Uriel De Presença a Presença, Unidos e Unificados, Saudação do Arcanjo No Amor e na Unidade Vibremos Elevemos Comunguemos Até Breve Silêncio Efusão Vibratória Aos 3 Dimension 27 de Novembro de 2010 Aos 3 Dimension, 27 de Novembro de 2010 Aos 3 Dimension, 27 de Novembro de 2010 Desive 10 de Novembro de 2012 Isso Aos 3 Dimension No Amor E Dé Em Em desen